Estou cortando alguns papéis. Fazer artesanato é meu hobby preferido. Uh, ela vai ficar muito surpresa. Feliz aniversário, Annie! Oh, muito obrigada! O que você está escondendo aí? Ah, está falando desse presente aqui? É todo seu. Eba! Adoro ganhar presentes! O que será que tem dentro? Oh, você comprou a saia que eu tanto queria! Muito obrigada, amiga! Você é demais! Vou experimentar agora mesmo. Ah, não! É grande demais! Ah, nunca acerto o tamanho! Me desculpe. Talvez possamos fazer alguma coisa. A tesoura! Não se preocupe, Annie. Vou consertar isso. Sim! Sim, vai dar certo. Tira a saia para que possamos trabalhar. Tesoura, hora de me ajudar a consertar esta saia. Vou estender a saia aqui. O primeiro passo é tirar o botão com cuidado e depois pregá-lo em outro lugar. Aqui! Agora é hora de cortar. Vou cortar com cuidado, seguindo o alinhamento da costura. Agora é só continuar cortando até chegar ao corpo. E o passo final é botar a saia no lugar de novo. Pronto! Pode experimentar. Nossa! Ficou diferente! Tomara que dê certo. E deu! A saia está perfeita agora! Que presente mais criativo! Adorei, amiga! Você está linda! Aham! Isso faz muito sentido! Nossa! Tô um pouco cansada. Espera! O que é isso? Fala sério! Eu não vou perder essa festa! Mas não posso sair desse jeito! Ok! Se acalme e pense um segundo. Eu posso fazer a maquiagem com as duas mãos ao mesmo tempo. Isso sempre agiliza as coisas. Ai! Esses brincos doem pra entrar toda vez! A escova quebrou! Agora meus saltos vermelhos! Eles são matadores! Aham! Com certeza é a escolha certa! Mas e a roupa? O que eu faço? Casual demais! Uh! Eu acho que esse vai ficar ótimo! Aham! É a escolha certa! Ei! Você está pronta para ir? Oh não! Seu vestido é igualzinho ao meu! Droga! O que a gente faz agora? Não podemos sair assim de jeito nenhum! Ah! Fica parada aí! Acabei de ter uma super ideia! Eu sei o que fazer para o meu vestido ficar diferente! Vou cruzar as alças! Assim! E vou precisar de uma tesoura! Vou cortar uma fenda de cada lado! Perfeito! Uau! É praticamente outro vestido! Você está definitivamente incrível nessa noite! Eu só preciso fazer uma parada no meu armário! Ai! Ele é tão fofo! Tchauzinho! Até logo, gracinha! Ai meu Deus! Ele está bem ali! Oi! Ele nem me notou! Não é justo! Ela está chorando? Ah sim! Será que eu posso fazer algo para ajudar? Eu sei que ela tem uma queda enorme pelo Jared! Quer saber? Vou falar com ela! Ei! Você está chorando por causa do Jared? Olha! Acho que posso te ajudar a chamar a atenção dele! Olha só! Pegue a minha pulseira e faça exatamente o que eu disser! Ok! Eu posso fazer isso! Tomara que funcione! Tudo bem! Primeiro eu tenho que tirar meu casaquinho! Preciso colocá-lo ao contrário para fazer como ela disse! Ok! Pronto! Agora é a hora da pulseira! Essa parte pode ser um pouco complicada! Preciso pegar as duas pontas atrás de mim e passá-las pela pulseira! Agora é só puxar para ficar firme e apertado! Amarro as pontas na frente e dobro a barra para esconder o nó! Perfeito! Agora é só tirar os óculos e soltar o cabelo! Ok! Acho que estou pronta para mostrar meu novo visual! Uau! Quem é essa? Ela é incrível! Ei! Comprei este urso para você! Eu sei que você gosta! Minha nossa! De onde esses caras surgiram? Tenho que me certificar de dobrar todas as minhas roupas agora que estão limpas! Não quero que fiquem amassadas! E não quero parecer desleixado em um encontro! De onde veio isso? Brian, você é tão divertido! Obrigado! Tome uma coca! Brian, você escolhe tão bem os livros! Desculpe, baby! É assim que tem que ser! Eu tenho que alçar voo! Não é justo! O abalhão do Brian terminou comigo! Eu odeio essa camisa! Então é hora de cortá-la! Cada corte da tesoura é como um corte que ele deixou no meu coração! Aquele idiota! Sempre usando um colarinho! Bem, agora vão me livrar disso! Vão me livrar das mangas e do colarinho! Assim como ele se livrou de mim! E vou juntar e costurar a parte inferior como se estivesse consertando meu coração! Não posso me esquecer de usar essa parte também! Tudo bem! Próximo passo, arrofinetes de segurança! Vou unir as duas peças! Em toda a volta, de uma extremidade à outra! Ah! Isso ficou muito bom! Peguei a camisa daquele babaca e a transformei em um vestido fofo! Uh! Tô realmente impressionada comigo mesma! Não preciso do babaca do Brian! Sou talentosa e inteligente! Uh! Quem tá me mandando mensagem? É hora de fazer uma limpeza aqui! Ufa! Mas é um trabalho árduo, com certeza! Ah! Uma mensagem! É melhor eu ver o que diz! Yuppie! O Brian tá me convidando pra uma festa! Ah! Espere! Eu tô horrível! Como a Cinderela quando estava esfregando a lareira! Eu não posso ir assim! Logicamente, não posso deixar o Brian me ver assim! Eu queria ter uma fada madrinha que me transformasse em uma princesa! Ou pelo menos me deixasse bonita! Esse foi um voo acidentado! Fada madrinha chegou! Oh! O que aconteceu com você? Eu deveria ir pra festa com o Brian, mas tô toda suja e nojenta! Hum! Isso é de fato um problema! Eu posso ajudar! Levante-se! Ok! Mas por favor, traga rastro pra dentro de casa! Mesmo que eles saibam costurar! Primeiro passo! Vamos nos livrar dessas luvas! Vamos ver! O que mais? Ah sim! Seu cabelo! Ah! E assim já está muito melhor! Precisamos de roupas, mas você disse sem ratos! Opa! Eu disse sem ratos, sua varinha atrapalhada! Sem ratos! O que acabou de acontecer? E por que eu tô com desejo de comer queijo? Não se preocupe com isso! Vamos tentar isso aqui! Vixe, não é realmente meu estilo! Hum! Os ratos geralmente são os que têm senso de moda! Vamos, sua maldita varinha! Não me decepcione agora! A varinha está sem magia! Eu ousei demais te transformando de volta! Desculpe, me transformando o quê? Não se preocupe, eu posso consertar isso! Vou só desabotuar aqui e enfiar a ponta aqui! Agora essa ponta pode dar uma volta e podemos amarrar aqui! Pronto! Muito melhor! O que você acha? Acho que você é a melhor fada madrinha de todas! De nada, querida! Agora tem uma boa festa! Betty, espere! Eu não posso ir pra casa sem magia! Acho que vou ficar aqui por um tempo! Às vezes, um dia perfeitamente normal... Pode pegar o caminho errado em segundos! Foi mal! Olha onde anda, Betty! Essa camiseta é nova! Você deve estar brincando comigo! Ajuda a destacar a mim, Lily! Segure pra mim! O que eu faço agora? Eu não tenho tempo pra trocar de roupa! A menos que eu possa fazer algo sozinha! Abra bem o lenço e enrole-o na cintura! Use um elástico para prendê-lo aqui! Examine-se que ficou bem firme! Assim que estiver seguro, pegue as pontas atrás de você com as duas mãos! Em seguida, amarre-as em um nó! Feito isso, vire a peça toda! Agora coloque os braços nas novas mangas! E num piscar de olhos, você tem uma blusa nova! É melhor eu ir pra aula! Oi, Lily! Agora é a hora perfeita! Até parece que esqueci o aniversário da minha melhor amiga! Quanta gentileza, Lily! Abra! Eu amei a cor! Muito fofo! Obrigada! Agora vai experimentar! Muito legal, não acha? Acho que combina com a minha garrafa d'água! Ai, Deus! Será que rasgou? Minha nossa! Está tudo bem aí? Felizmente ela não ouviu isso! Espere! Acho que sei como consertar! Volta em um segundo! Tá legal? Primeiro, dobre sua calça assim! Em seguida, corte logo acima, dessa forma! Abra novamente e vire-a de cabeça pra baixo! Você gosta? Uau! Que blusa bonita! Por que isso pareceu tão familiar? Será que era a calça de moletom? Ou não? Toda lição de hoje será sobre a prova! Alguém quer tentar resolver a primeira equação? Vamos ver aqui! Isso é o que eu tô pensando? Diga alguma coisa! Qualquer coisa! Esqueça! Eu não sei a resposta! Como é que eu vou resolver isso? Pegue a alça destacável do sutiã e prenda na parte de trás dele! Agora conecte a outra extremidade do outro lado! Posicione a alça de maneira que segure o sutiã no lugar! Viu? Essa coisa não vai a lugar nenhum! Então, onde estávamos? Eu sei a resposta pra todas as equações hoje! Ah, Lana? Vamos lá! Não se admire se eu fizer! Giz, prof! Acontece que a Lana tem respostas para os problemas de química! E também para os problemas de moda! E também para os problemas de química!